Tem coisas na vida Tiver alguém pra dividir E todo mundo tem segredos pra contar Todo mundo tem que ter alguém pra confiar Alguém que você possa desabafar Alguém que o destino pôs pra te ajudar Quando o dia vir a noite você está só Quando se perder eu vou te achar Pra te guiar, pra te salvar Quando pensar em desistir Minha voz você vai ouvir Vale pro lado eu vou estar Podemos ir até o fim Sei que você faria o mesmo por mim O mesmo por mim O mesmo por mim Eu sei As vezes esqueço Como o tempo passa Dá valor pro que importa É cuidar de quem você gosta E todo mundo tem segredos pra contar E todo mundo tem que ter alguém pra confiar Alguém que você possa desabafar Alguém que o destino pôs pra te ajudar Quando o dia vir a noite você está só Quando se perder eu vou te ajudar Quando se perder eu vou te achar As costas se suas perguntas Se suas perguntas não tiverem respostas Se você cair Saiba que sempre vou estar aqui Saiba que sempre vou estar aqui Pra te guiar Pra te guiar, pra te salvar Quando pensar em desistir Minha voz você vai ouvir Olhe pro lado eu vou estar Olhe pro lado eu vou estar Olhe pro lado eu vou estar Podemos ir até o fim Sei que você faria o mesmo por mim Pra te guiar, pra te salvar Pra te guiar, pra te salvar Quando pensar em desistir Minha voz você vai ouvir Olhe pro lado eu vou estar Podemos ir até o fim Sei que você faria o mesmo por mim